Clash of Clans dicas, visite agora! E é isso daí, vamos pra batalha Vamos lá, vamos pra cima com o clã E é nóis, amigons, vamos junto Peguei aí o Ezio Da Tesla, clã Tesla É isso aí, vamos pra cima Soltar aqui os meus servinhos Pra ver se bate alguma coisa lá, se não bater também Foi só pra rodar cartas aqui embaixo No meu deck, eu sempre costumo fazer isso Acabou batendo um pouquinho lá em cima, tira uns 200 Tá bom, já adianta, né? Já dá uma adianta, peguei o cara nível 9 também Mesmo nível que eu Então vamos pra cima, né rapaz? Opa, eu ia soltar O Bárbaro, soltar Eu ia soltar o Mago, e aí soltei O Bárbaro pra segurar ele, mas não, ele congelou Filha da mãe, mano Deu uma congelada safada, hein mano Safado, mano Agora ele vai jogar Fireball, será que ele vai jogar Fireball? Se ele levou, ele vai soltar nos meus Não, não levou não, mano, não levou não Ah, levou, fez pior, mano Gastou duas tropas, né, isso é bom também Soltar o Corredor, ah, não matou Mano, eu pensei que o Mago ia matar A Valkyria, e aí eu soltei Corredor pra ir no Contra-ataque, mas não foi muito bem O que rolou, vamos ver aí Deixar aqui minha torre matar A Valkyria, e eu vou no contra-ataque com Gigante Real agora Vamos lá, vai matar, não vai nem precisar matar Olha lá, ficar esperando com a flecha aqui Se soltar, nem, não soltou Soltou, eu não vou pra cima não, vou deixar Encher meu Elixir, tirou bastante Dano ali da, da, da torre dele Né, puta, eu soltei o, ó De novo eu fiz isso, pensando que ia dar certo Que ele não ia soltar o Corredor atrás E o cara soltou E eu me dei um pouquinho mal aí Porque ele usou o Corredor na hora certa Né, mano Embaçado, vamos lá, vamos pra cima Vamos pra cima, vamos pra cima Desisti nunca O cara soltou Fireball O cara não desperdiça, não quer Deixar de usar os Elixir, não, ele vai Vai que vai, não tá economizando não, mano Vamos lá, 1.200 contra 400 Será que eu vou passar de novo o Nervoso Na primeira batalha, mano? Pelo amor de Deus, já não basta a última, cara Vamos lá, vamos lá, Maguinho Vamos lá, segura Vamos bater lá em cima, mano 500, ó, tá bom Quase empatou Vamos soltar esse Gigante Real aqui na frente Tentar derrubar essa torre Agora Soltou o Bárbaro lá atrás Vai dar tempo de derrubar essa torre aqui, eu acho Se ele não colocar mais nada Uh, filha da mãe Filha da mãe Vou soltar meu Spark aqui atrás E minha... Isso, mano E aí eu solto o Bárbaro aqui no meio Enquanto isso o Spark... Ah, ele bloqueou meu Spark, moleque Não Não Derrubou Derrubou a torre? Não, vamos desanimar, não Vamos desanimar, não Ai, mano Ele fez direitinho, mano Chamou atenção no meu Spark E matou Agora ferrou, né? Porque agora eu tô no... No desespero aqui, mano Eu vou ter que ir pra cima, mano Tá acabando, mano Não, não faz isso Tem que tentar derrubar Puta, ele ainda segurou meu gigante Puta Agora ferrou Oh, meu Deus Ele mandou bem Me ferrei É isso aí, rapaziada Um dia dá, um dia não dá Outro dia não dá de novo Puta merda, hein, meu Ah, mano Não acredito Eu vacilei também Deve ter jogado As flechas lá em cima Bom Vacilando ao vivo Esse é o nome do canal É o nome da... Do... Do quadro, né, mano Vamos doar aqui mais uma Carta aqui pra poder ganhar mais 50 de ouro E vamos pra segunda batalha Que eu não quero ficar devendo aí Quero tentar ganhar Vamos ver Se eu perder as duas Vai ser o título do vídeo é Passando nervoso com o Bruno Clash, moleque Ao vivo Essa é a ideia Vamos pra cima lá Soltar gigante real aqui Pra tentar dar dano lá em cima Pessoal, se vocês tiverem dicas aí Já deixem uma dica aqui no... No... No comentário Que eu vou ler aí Todas as dicas que vocês deixarem Pra tentar ver se eu consigo chegar aí na arena lendária Agora eu tô tentando chegar Mas tá... Tá embaçado, né, moleques Tá embaçado Vamos dizer assim que tá em... Tá treta Cheguei a dois... Dois setecentos e cinquenta ali, mano Fiquei nervoso, hein, mano Cai Não gostei, não Vamos lá Vamos tentar Puta, ele veio com o corredor Ai Chama atenção Não chamou, não Não deu pra chamar atenção Quase empatou ali, mano Tentar ir no contra-ataque com o corredor Será que ele vai soltar a Bárbaro lá em cima? Soltou ali É... Tá embaçado Vou tentar segurar um pouco mais E ver aí que dá pra fazer na certa Não ir no desespero, não, mano Tentar fazer o correto Vamos lá Gigante real pronto aqui pra contra-atacar Ou eu uso o Spark, hein, mano E a dúvida? E a dúvida, hein, mano E a dúvida? Vamos no gigante real, né Gigante real lá em cima Pra poder já bater um pouco Já vou deixar o meu... Meus servos ali Não precisei Agora eu vou colocar um Spark aqui atrás Boa Vai derrubando lá Será que vai cair a torre? Ele não colocou nada perto aqui, ó Vai derrubar a torre lá em cima, hein Ele preocupou com o Spark aqui embaixo, ó Vou soltar o Bárbaro aqui pra atrapalhar ele ali, ó Soltei Soltei Deu certo Ele tirou metade da minha vida do Spark Vamos ver se eu consigo Segurar ali a vida do Spark Até chegar o Mago aqui Soltei Soltei o Mago Se vier ali umas tropas tipo o Servo Ou... Vai, vai, vai Chega logo, chega logo Ah Quase, hein Quase Será que ele vai derrubar meu... Vai, vai, vai Solta Eeeh, boa Uma batida Uma batida, hein Vai dar outra? Será que vai dar outra? Deu outra, mano Ah, moleque Deu outra Isso é louco Vamos lá Chama a atenção dele aqui É, não tem outra opção Eu tava esperando pra ver se vinha a Bárbara Não veio Soltar meu Spark aqui, ó Não vou, não vou gastar o Bárbara não Ele vai morrer ali, ó Tirou um pouco Tirou mais 200 ali Mas não deixei ali o... Vamos ver o que vai rolar Colocar o Mago atrás do Spark Pra tentar destruir Se vier Servos Ou se vier esses esqueletinhos também Acabou dando certo Mas não do jeito que... Ah, Valkyrie é foda Quando... Puta, falando palavrão Até umas horas, né, mano Tem que me controlar nesses ao vivo Não tô acostumado a fazer muito ao vivo Sem... Sem falar palavrão, né Boa Três estrelas Boa Conseguimos aí chegar com o Gigante Real Com o Corredor Com o Spark E o Mago lá na frente Deu certo Mais 25 É isso aí Ganhei uma E perdi uma de novo, mano Tá ficando difícil, né, rapaziada Bom, vamos ver se a gente consegue aí recuperar Tá embaçado Mas vamos pra cima Se você é novo no canal Deixa aquele like também E se inscreve no canal Pra não perder mais nada Se você já é inscrito no canal Deixa aquele like maroto E não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto